E já vamos com o destaque, o boa tarde do nosso Gustavo Chagas, jogo importante, daqui a pouquinho você fala, o Botafogo trabalha, ponta direita, pra cima deles Rafael Lobato, trouxe pro meio, pé canhoto, vai cruzar, outro drible, levou pro direito, cruzamento feito, passa, olha o gol pintando, tá viva Fabiano, bateu e é gol! Gol do Botafogo, Fabiano, camisa número 7, recebeu no segundo poste, dominou, trouxe pro meio, pé direito, firme, forte, fuzilando a meta do Vitor Hugo, que nada conseguiu fazer, o Botafogo está em vantagem, Fabiano, camisa número 7, camisa 7 no Botafogo, é diferente! Lá vem Batata, na ponta esquerda pro Pedro se cruzar pra trás, é perigo, chegou, pé canhoto, vai pintar, pé direito no chute, Fabiano! Gol do Botafogo, Fabiano, sempre ele, camisa número 7! Entrada da área, recebeu mais um passe do companheiro, do garçom, do amigo, Rafael Lobato ajeitou, Fabiano, pé direito, canhoto direito, baixo, fuzilou! O que a gente tinha que fazer, já que a gente não estava tendo a superioridade ofensiva, além de posse de... Segura, porque vai o América no chute cruzado! Gol do América! Num rápido ataque, logo na sequência do segundo gol do Botafogo, o América faz o seu primeiro! O América chega lá, camisa 18, Vitor, 2 a 1! E ganhando duas posições na tabela, ainda ficando fora da zona de classificação, mas com chance na última rodada! Fabiano, drible, jogada boa, fez fila, que jogadaça! Olha o Fabiano, se pintar o gol é golaço! Empurrou na direita, Rafael Lobato, levou pro pé canhoto, bateu forte, é gol! Gol! Gol do Botafogo! Rafael Lobato, camisa número 11! Recebeu do Fabiano, que falou assim, você já me deu dois gols, então faz o seu! Rafael Lobato, o antigo feijão, camisa 11, pé esquerdo, chute firme, forte, canto direito, baixo do goleiro do América que não conseguiu pegar! E aí Tja, tja, voltou a ter o seu esse! Tja, 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 tja ia Tja, 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 tja tja! Tja, tja, tja teacher, tja, tja